Fala aí, manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo, faça parte do grupo do Telegram 799, os links estão sempre na descrição, meu parceiro, a ZplayTV, óbvio, se inscreva aqui, me siga nas redes sociais, arroba Galvani Renan. Manos, o vídeo de hoje vai ser longo, já vou avisando aí, acho que vai dar uns 10 minutos, talvez mais, não sei, mas a intenção desse vídeo é falar sobre o delay e servidores da Konami, tô com bastante dados aqui e informações, inclusive também tem o canal do RVG Rafa, onde ele levantou esse tópico que eu achei interessante, vou mostrar pra vocês um pouco do que ele falou, e óbvio, eu trouxe informações sobre isso, né, sobre a Konami tem servidores dedicados, o que que acontece quando o jogador fica batendo a cabeça, quando você mira em um jogador e toca em outro, quando o jogador sai correndo e ele não para disparado, quando o jogador fica meio bobo, por que que isso acontece? A gente vai tentar entender nesse vídeo de hoje aqui, vamos lá. Pessoal, esse vídeo aqui é do canal do RVG Rafa, né, e ele fala sobre exatamente isso, né, que ele tinha a conexão antes com os servidores de São Paulo, né, que a Konami tem, obviamente vou mostrar pra vocês aqui os servidores que eles têm, e quando acontecia muitas vezes de você enfrentar jogadores de fora do Brasil e muitas vezes com outros servidores conectados, então é mais ou menos isso aqui que ele fala, ó, então só pra você entender, tá, a Konami, ela tem diversos servidores espalhados pelo mundo, tá, e eu vou mostrar pra vocês aqui os servidores que ela tem, tá, e o que acontece é que quando você conecta em servidores errados, ou seja, fora do seu país, vem o problema de conexão, mesmo às vezes você enfrentando um adversário do mesmo país que você, cara, é bizarro. Meu amigo Fabrício, que mora na Itália e é do Paz Old School, muito obrigado Fabrício, ele trouxe pra gente todos esses dados aqui através do roteador que ele tem. Ele tem um roteador lá foda elástico que ele consegue, literalmente, falar onde tá todos os servidores do jogo, tanto do FIFA como do EFootball, e a gente vai analisar aqui que a questão não é nem a quantidade muitas vezes, mas sim a qualidade desses servidores que estão alocando as partidas. A gente tem que lembrar que o EFootball, ele é um jogo free to play, ele é um jogo que tá com consoles, PC e mobile, manos, então é muita gente conectada em servidores jogando, né, ele não é separado console, mobile, PC, tá todo mundo jogando nos mesmos servidores, tá, embora o jogo ainda não seja o crossplay total, imagine quando for crossplay total. Então aqui, mano, vocês podem reparar, são todos os servidores que a Konami tem, né, espalhados pelo mundo. Então, cara, ela tem na Oceania 2, ela tem bastante na Ásia, né, você pode reparar, tá, na Europa ela também tem. Aqui tá verde e amarelo na Europa porque o Fabrício, ele mora na Itália, tá, então, obviamente, fica com os melhores servidores pra ele se conectar aqui no jogo, tá. E a gente tem na Américas, né, América do Norte, aí, ó, a gente tem bastante servidores, né, inclusive a Konami vem apostando, né, na MLS, Liga Mexicana, etc. E na nossa querida América do Sul, a gente tem aí dois servidores, que é um que está em São Paulo, que é na Paulista, e o outro que está no Chile. Aqui vocês podem ver, ó, ele conseguiu localizar pra mim aqui, ó, o servidor, ó. Esse servidor é o de São Paulo, tá, que fica, esse é o IP endereço, etc, tá, tem até latitude e longitude, é bem especificado aqui. Esse é um dos servidores que a Konami tem na América do Sul, que é em São Paulo. É o outro servidor que eles têm, que é no Chile, beleza, que fica em Santiago do Chile, tá. Então, esses são os únicos dois servidores que a Konami tem na América do Sul. Até aí tudo bem, porque eu vou te mostrar a quantidade de servidores que a FIFA tem, tá, a EA tem com FIFA 23. Lembre-se, olha só a quantidade de servidores que a Konami tem aqui no mundo com o eFootball. Olha a quantidade de servidores. Agora, galera, esses são os servidores que a EA tem com o FIFA 23. Olha só quanto é bem menor, cara. Basicamente, ó, eles não têm nenhum servidor aqui na América do Sul, né, mas eles têm ali na América Central, tem na Europa, tá, tem lá na África, tá. Então, assim, cara, é bem pouco o servidor comparado à Konami. A diferença, pelo que eu sei, tá, não posso estar falando besteira aqui, mas a gente não tem esse tipo de informação. Pelo que me parece, esses poucos servidores que a EA tem, porém, eles são dedicados, literalmente dedicados, pra funcionar o seu jogo na partida, né. É ele que é responsável por segurar a partida entre você, o player. Enquanto na Konami, basicamente, o que acontece é, embora eles tenham esse monte de servidor, a conexão de jogo, quando você joga, quando a bola rola, ela é P2P. Ou seja, peer-to-peer host versus host, tá. Isso seria um dos motivos que a Konami faz manutenção toda santa semana, né. Por quê? Quando você tem um servidor P2P, obviamente, você tem que limpar caches, né, você tem que desligar eles, limpar o cache, pra que ele dá aquela aliviada e volte a funcionar normalmente, tá. E isso é o tal do, a Konami tem o, quando tem o P2P, o tal do netcode, que é o quê? É tentar tirar o máximo possível do input lag entre a partida, entre o host e você. Então, esses servidores que a Konami tem de montão, eles servem basicamente pra quê? Pra alocar as informações, pra fazer o matchmaking, né. Ou seja, quando você vai procurar um adversário, ele vai tentar fazer ali, na alocação dos servidores, o matchmaking. Então, ele vai achar quem tá conectado no servidor de São Paulo, e ele vai te achar ali no servidor de São Paulo com uma outra pessoa. Na hora que você for começar a partida, esse vai ser a partida host, né, ou seja, quem tem a melhor conexão vai ser o P2P, que vai segurar a conexão ali entre um player versus outro. O quê? O que que mudou de antes pra hoje? O fato de ter esse servidor que a Konami tem, ele consegue identificar se foi você que derrubou a partida, se não foi você. Tanto que antigamente no PES, por exemplo, quando era apenas P2P, né, cara, às vezes acontecia, o cara ia lá, derrubava a sua conexão, e o jogo não te dava vitória, né, o jogo te dava derrota, né, mesmo que o problema não fosse você. Agora, o sistema é muito mais inteligente, ele consegue, de fato, detectar quando você foi derrubado, ou quando a partida do cara caiu, e o sistema te dá a pontuação correta. Isso melhorou muito, embora possa acontecer um erro ou outro, mas isso melhorou muito. Então, esses servidores são basicamente pra alocar os dados e fazer o matchmake, mas a partida ainda é P2P, ao contrário da EA, que ela tem servidores literalmente dedicados pra aquele jogo, tá? Mas acontece, muita gente reclama também da EA de delay e etc, por quê? Porque são poucos servidores, talvez muito mais potentes, muito mais capazes do que a Konami, que tem um monte de servidores, mas talvez com quantidade menor. Galera, antes de eu entrar no assunto, esse é o tal do netcode, tá? Então, ó, isso é o que você vê na tela, e essa caixa vermelha é onde você pode tomar um dano, tá? Isso é o melhor exemplo que tem possível. E o verde é onde você pode tomar o dano visto pelo oponente, tá? Então, quando o netcode é bom, acontece isso aqui, ó, tá vendo? Não tem delay, ó. O que você tá fazendo, o outro cara lá do outro lado tá vendo, em tempo real. Isso é um bom netcode. Isso é um péssimo netcode, tá vendo? Você abaixou já, mas o adversário só vê depois de alguns segundos. Se o netcode estiver mal equilibrado, é exatamente isso que acontece, essas grandes bizarrices que acontecem no jogo. Sabe quando você aperta pra tocar e o boneco não toca? Sabe quando acontece de você apertar o botão de correr e ele demora pra correr? Quando você aperta pra virar pra um lado, ele não vira, ou às vezes tem um atraso de comando? Isso é netcode desregulado. Ou seja, você tá dando um comando, mas esse comando tá chegando com atraso. E aí, tá voltando pra você com atraso a imagem, o comando que você fez. Ou seja, você dá o comando. Quando chega o comando lá, já aconteceu outra coisa, porque o futebol é dinâmico, é rápido, né? Então, você apertou o botão de passe. Se o netcode não estiver equilibrado, ele vai dar um delay pra depois dar o passe. Mas nisso você já virou pra um lado, você já apertou o carrinho. E acontecem essas bugs, o sistema acaba bugando. Por isso que é difícil ter esse equilíbrio de netcode, tá? Então, a Konami, quando elas fecham os servidores às quartas-feiras, 11 horas da noite, é exatamente pra limpar o cache, pra aliviar esses servidores, até mesmo pra corrigir o netcode, pra que o jogo fique aí novamente equilibrado o máximo possível que eles consigam, tá? Então, qual que hoje é o problema do jogo? Óbvio, não é só online, tá? O jogo tem problemas ali estruturais dos códigos. Mas online acontece muito mais essas bizarrices, justamente por isso. Por, às vezes, servidor. Às vezes você conecta num servidor que não é do seu país, o que já gera um ping alto, que gera um delay alto. E, às vezes, o netcode também da Konami não está 100% equilibrado, o que piora ainda mais a situação. Então, o que a Konami tem que fazer, galera? Pra ajustar esses servidores e talvez o jogo fluir melhor. Uma é criar cada vez mais uma inteligência artificial melhor que entenda que você está no Brasil, tá? E que seu adversário também está no Brasil e que elas têm que conectar no servidor de São Paulo. Porque aí você vai ter o menor ping possível, você vai ter o menor delay possível e a partida, com certeza, vai fluir muito mais lisa. Tá ligado aquela partidinha que você fala assim, caraca, parece que eu tô jogando off. É isso aí, cara. Agora, o que acontece muitas vezes é, os servidores de São Paulo estão super lotados e o sistema, pra não ficar lá rodando e demorar muito pra achar adversário, ele te pega lá no servidor do Chile. E, às vezes, o Chile também tá cheio e ele te pega lá no servidor do Canadá. E assim vai, cara. Então, ele rosteia a sua partida, ele acha a sua partida, ou, às vezes, com um adversário que mora em outro país, o que já gera um delay, obviamente, ou, às vezes, as duas pessoas do mesmo país, só que não conseguiram conectar no servidor mais próximo pra fazer o matchmake e acabou conectando num servidor que vai mandar esses dados aí do Chile ou de outros países. Então, eles têm que fazer o quê? Obviamente, melhorar a capacidade dos atuais servidores, ou seja, a gente viu lá pelo FIFA que não é questão de quantidade, e sim melhorar a capacidade desses servidores. Então, assim, se em São Paulo, por exemplo, cabe 50 mil pessoas jogando em simultâneo, melhorar pra 100 mil pessoas. Estou dando um exemplo, tá? Não sei a quantidade de pessoas que cabem em cada servidor. E, obviamente, fazer esse sistema entender que você tem que jogar com alguém que está no mesmo servidor que você, no mesmo país que você de preferência. Outra coisa, obviamente, é arrumar de uma vez esse netcode, deixar o máximo equilibrado possível, porque, assim, a gente vai ter aquela partidinha que acontece de vez em quando. Você acha uma partida ali, você fala, caramba, cara, hoje está lisinho, está parecendo que eu estou jogando no offline. Por quê? Porque o netcode está funcionando perfeito e porque você foi conectado no servidor do seu país. Então, a partida vai rodar lisa, você vai ver que está menos problemas de passe, bugs, você consegue driblar melhor. Agora, quando o sistema não está legal, não adianta, mano. Você vai encontrar a partida com lag. E lag não é aquele lag de ficar travando, tá ligado? Da conexão. É o lag de delay, de input mesmo, de você apertar um comando e demorar pra responder. Você dá um drible e o drible não acerta. O jogador, você para de correr e continua correndo, né? Dá aquelas bugadas geral, tá? Então, galera, só pra vocês entenderem como que funciona esse sistema de servidores e delay da Konami. É óbvio que o jogo tem problemas, mas a grande maioria deles, eu diria 80, 90% deles, acontece quando servidores não estão bem legais e quando o netcode da Konami não está bem regulado. Isso é um dos motivos, enquanto é P2P, player versus player, mesmo tendo servidores ali pra alocar a partida, é necessário ter essa manutenção semanal pra limpar o cache e aliviar aí a carga dos servidores. É por isso que toda semana a Konami, ao contrário de outras empresas, ela limpa os servidores, ela faz a tal manutenção dos servidores. Acho que deu pra entender mais ou menos como funciona esse sistema. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês, tá? Era só pra tirar a dúvida mesmo da galera. Deixa seu comentário, deixa seu like. Grande abraço, é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.